Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e eu estou em mais um episódio de Minecraft JazzGhost Onde a gente termina de explorar o mod do JazzGhost Galera, o último episódio a gente finalmente veio para a dimensão mega macabra, diga-se de passagem, meu Deus Que lugarzinho estranho E aí, nós viemos para a dimensão reversa Só que a gente teve um probleminha, né galera? Olha o que acontece Os monstros que eu quero poder enfrentar Aparece a barra deles ali em cima, como vocês podem ver Mas eles não aparecem, eu pensei, tem algum bug rolando Então, eu não enfrentei eles, nem bloquei eles no modo criativo através dos ovos Que eu falei que seria uma possibilidade Mas, porque eu queria saber se tinha algum jeito de resolver esse bug Eis que a Valerie, criadora do mod, deixou um comentário lá no último episódio, pessoal Aparentemente, eu não vi que tinha que atualizar o mod Ela lançou mais uma versão e eu tenho que atualizar Então é isso galera, nós vamos atualizar o mod de hoje, tá? Então, provavelmente, agora sim, pessoal Agora sim, esse vai ser o último episódio da série, ok? Que a gente vai enfrentar a profissão de balé Reverse Jazz e a terrível Grêmio Em um só episódio, ok? Então vamos, explodem de like esse vídeo Para apoiar o fim da série, galera Estamos terminando com chave de ouro, espero que vocês tenham gostado dela E vamos nessa, galera A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte Eu preciso voltar para casa E eu preciso saber Onde está o meu portal A melhor forma de fazer isso é morrendo Então vem cá, Creeper Explode Obrigado, moço Tá, eu voltei para perto da minha... De onde eu fiz o portal? Eu acho que foi, mano Que lá tinha uma fortaleza ali do Reverse Jazz Eu não sei Eu acho que... Eu não sei mesmo É, eu não sei, galera Tá, eu vou voltar para a nossa base, tá? Por precaução, tá? Então eu vou fazer o seguinte Vou fazer um portal aqui, Derek Johnson Porque eu prefiro voltar para o mundo normal Aí eu troco o mod E aí a gente volta para cá Para ficar tudo meio que zerado Nessa dimensão, entendeu? Então dá bem que eu trouxe pedra para cá Do portal e tal Porque eu sou muito inteligente Beleza Chegamos aqui Eu vou pegar mais pedra Porque eu não sou tonto, tá ligado? Vou pegar mais pedra aqui, ó Oi, Valerie Muito obrigado pelo seu mod Eu vou atualizar ele já, já Então vamos lá, ó Só Fazer o seguinte, pessoal Vamos pegar mais pedra aqui, ó Uou Eu sou muito burro Ah, muita gente me pediu para levar a cabeça do Geraldão Sem razão, galera A cabeça do Geraldão vai me ajudar muito Porque ela me dá visão, né? E ali na dimensão é meio escura Então eu vou ter uma visão extra Vai ser bom Vou levar então Vou levar assim E vamos ver Ó, vai, jegue Ô burro Ô mula Ô anta Não é a água, não? Beleza Boa, garoto Ok Vamos então terminar de pegar essas paradas Vou guardar alguns itens aqui para a gente Ah Porque a gente já está com o ventre meio que lotado, né, pessoal? Até Shulker Box Aqui, ó Shulker Shell a gente tem, mano É brincadeira Nossa, tem minha tudo aqui, só Então eu vou guardar esses itens E aí eu vou fazer a troca dos mods Colocar a versão mais autorizada E aí sim A gente vai realmente explorar Aquela dimensão Enfrentando Os nossos inimigos Pessoal Talvez Esse não seja o último episódio da série Porque Quando eu peguei lá O, o, o Né O mod novo Para atualizar A Valor me contou Que Ela adicionou mais coisas Aparentemente nós temos mais uma nova dimensão E aí, olha só Tem uns itens novos Que é o martelo do construtor Tem o cabide do Dart Mano, cabide do Dart Isso é lindo demais Nós temos aqui O cristal do Jazz Para a gente poder fazer Esse Jazz Block E aí a gente consegue Criar um portal Para uma outra dimensão Então talvez Presentei mais um episódio O coração da Valor Parou de aparecer Pessoal Na dimensão reversa Agora ele só aparece Nessa nova dimensão Então o que eu vou fazer Eu posso pegar o coração E utilizar ele Mas eu vou fingir Pessoal Sério Para ser justo Não é para a gente Não é para a gente achar mais O coração da Valor Eu vou jogar ele fora Eu vou jogar ele fora E eu vou achar ele No lugar justo Que tem que ser encontrado Ok Eu acho que seria legal Fazer isso Mas vamos embora Pessoal Agora sim Está meio com lag Tá, eu não sei porquê Mas vamos embora Fazer a nossa viagem Galera Eu quero fazer a parada direita Já era para eu ter atualizado Há muito tempo Só que eu não li o e-mail Tá ligado Mas agora Ó velho Melhorou bastante A nossa visão Rapaziada Mano É uma nova dimensão Muito mais Linda e colorida Mas pessoal A parada é o seguinte Agora Eu vou fugir Sai Foge Eu vou me afastar Do nosso ponto de spawn original Para gerar novas chunks Com as novas estruturas Meio que do zero Assim Entendeu Para a gente não confundir E Deu certo Mano A professora de balé Ali Nossa senhora Que medo Mano Tem várias professoras de balé Vamos ver se ela Ela só não tá me atacando Olha que da hora Mano Oi professor Nossa Tá lotado de monstros aqui Será que ela só me ataca Se eu bater nela Mano Sai Sai Mano Olha os bichos chatos Mano Meu Deus Sai 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 Vamos lá pessoal Mano A professora de balé Ficou muito legal O molde dela Cara Olha que da hora Pessoal E eu não vou dançar Balé nunca mais Professora de balé Nossa Agora Não Eles vêm tudo em conjunto Meu Deus É a vingança das professoras de balé Ué parou Que que é isso Meu Deus Ela tá fazendo um plié Mano 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 Ela tem muita vida Valerie Ela tem muita vida Nossa Eu nunca mais vou brigar com a professora de balé Sai zumbi Mano Tem monstro pra tu quanto é lá Tá indo Tá indo Galera Pronto Agarramos ela na água Perfeito Mano Vocês viram o plié Monstro que ela fez Ela Plié Foi lá no céu Morre 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 Aqui eu peguei ela Aqui eu peguei ela Eu quero a sapatilha dela Pessoal É o item que a gente precisa Matei Cadê a sapatilha Não Ela não dropou a sapatilha Sério Ó Não tem como craftar ela Eu sei que só tem Jeito de conseguir Sai Esqueleto Eu vou ter que matar mais então É isso Vou ter que Nossa senhora Minha nossa senhora Tá Deixa eu pegar essa Fissão de balé Ver se essa aqui vai dropar Vem 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 Para De plié do capiroto Vem pra água Vem Ah não mano Esses bichos do Grimor of Guy Tá enchendo a paciência Sai fora Vem Lá vem um monte de bicho Meu Deus Eu vou morrer desse jeito Vai dar não Olha isso Vem Ah pelo amor de Deus Se você acha que eu tô com raiva galera Se você acham isso Vocês estão certo Ah vem Mano eu vou deletar esse mod Meu Deus Que ódio desse mod Vocês não são bem vindos Sai Sai Ah mano Mais esse monte chato Que não morre Sai Minha luta não é com você não Olha isso Olha isso mano Calma Queria trazer pra água de novo Onde é que tava aquela água Aqui tem água Sai Creepy Meu Deus É monstro pra tudo quanto é lado Mas parou de me seguir Eu precisava de um arco Eu tô arrependido Isso Pronto Agora é só combate Não Eu expulso ela Quando eu bato nela Entendeu E ela chega Eu expulso ela da água Oh mano Mas que porcaria Venha Esses monstros Pronto Aqui eu peguei ela Peguei Vai 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 Ela também não dropou a sapatilha Ah mano Por que Será que ela Ela é rara De conseguir Tá Eu vou fazer o seguinte Vamos mudar o nosso foco um pouquinho Eu vou continuar avançando E vou ver se eu acho Alguma Fortaleza Ou agrével Agrével eu acho que vai ficar lá embaixo Né Acredito eu Ou não Tá ali ó agrével Aquela ali é agrével Mano Credo Eu te odeio Bloco maldito Mentira Nem tô odiando mais santo Mano Ela é a maior peça importante Na decoração do nosso reino Mano Esses bichos São muito chatos Mano Esses bichos desse mod Tá me enchendo A paciência Sério Lá vem outro Lá vem outro Que ódio Tá Vamos lá Eu quero só você Gravel Vem cá Bate Nossa A gravel é rápida Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ah não Não aguento mais Esses bichos Galera Moral Véio Nu Quanta gravel Vem Comba Explode Explode Para de me encher O raio da paciência Mano Olha que Gravel Do capiroto Olha Olha Vai Vai Cadê Cadê Isso Caiu na água Boa 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 Eu acho que a gravel Não dropa nada Tá galera Vem pra cá Vem pra cá Isso Nossa Mano Mano Essa água Tá sendo a melhor Estratégia de todas E sem muita vida E aí fica faltando agora A gente enfrentar o Reverse de essa A gente tem que explorar a fortaleza Para conseguir o martelo E os blocos Necessários Para a gente poder fazer o bloco Jazz ghost Ah É Dropo gravel Nossa O melhor Lute de todos Nossa O melhor Lute da história Muito obrigado Vamos explorar Essa fortaleza Aqui galera Eu devia ter trago blocos Mano Eu vacilei Mas tudo bem Eu posso pegar Madeira Depois Madeira é um bloco fácil De conseguir Lembrando que essa terra Que dá baita trabalhão Tá Tem que tomar cuidado Com o shul Que é maldito Essa Essa fortaleza Que tá bem destruída Tá Tem livro aqui Com eficiência Não Nossa senhora Eu quero Ah Isso aqui é Armadilha Olha Tô escutando o barulho Dos bichos já Véio Tá Tudo bem Pode ficar me acertando Eu vou matar vocês Tem um botão aqui Deixa eu quebrar Isso aqui Pessoal Pra você parar De me Importunar Tá ligado Olha lá Gerou um monte Escondido Que beleza Que beleza Pera aí Não vai dar Mano Eu quero chegar no topo Vai Nossa senhora Eles já chegaram Me chumbando Vai 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 Eu quero Eu quero O baú O baú Chega a tempo Isso Eu consegui o coração Na Valor de novo Eu hein Cadê o revés De S Não era pra ter o revés De S Ou será que ele tá Na nova dimensão Eu deveria esperar Por essa né Que beleza Mano Eu achei um revés De S Em cima da árvore Em cima da Eu achei que eu achava Ele na fortaleza Não Ele tá só em cima da árvore Você é macaco Agora ou revés De S Vai ficar em cima de árvore Eu vou te arrancar Daí parceiro Eita Eita Tá vindo pra gente Eu e revés De S Vamos pro fight Pão 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 Agora sim Agora ficou Olha ele também pula Você é fraco Você é fraco Só porque você é bobo Você é bobo Você é bobado demais Eu danço aqui Com a minha espada Na sua frente É um joguinho pra frente Um pra trás Um pra frente Um pra trás Vem Nossa Nossa Mano Tô deixando ele nem Consegui Tá fugindo Tá fugindo Tá fugindo não Fih Na água aqui O jogo tá ganhando Reverse Você é fraco Você é fraco demais Vai 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 Não dropou nada Ele não dropou Reverse Não dropou nada É um inútil mesmo Eu realmente sou com dificuldade Galera De encontrar essa parada Eu não sei se tá dando erro Pode ser outro bug Mas meu Deus do céu Olha o que tem De bicho aqui De churra daqui fora Velho Não 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 Tá Aqui eu tô de boa Mano Pera aí Pera aí Pessoal Primeira coisa Destrói isso aqui Quebra 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 Quebrou Isso Briga entre si Seus tontos Nossa Olha a barulheira Velho Vai Vai Eu consegui bater nesse Consegui Boa Olha isso Meu Que isso É demais Vamos ver Se vai dropar aqui Pessoal Aqui Não foi Pera aí Também não tem nada Aqui Aqui tem TNT Galera Isso aqui é Trapped chest Vai explodir Vai explodir Aqui também não tem Mano Olha a barulheira Velho Vamos subir Vamos ver Esse aqui tem Pessoal Calma Quebra aqui Primeiro Beleza Não 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 É Aqui também não tem Galera Agora o que vai ser Chato Olha Os bichos já estão Tirando o bagulho Daqui Ó Vai Ah me acertou Não Vai no baú Vai no baú Vai no baú Só pra ter certeza É não tem Galera Não tem Eu não sei o que está acontecendo Mano tem um monte aqui Eu acho que nenhum deles tem Tá ligado Pessoal Vou fazer o seguinte Eu vou tentar procurar em off Esses itens Que eu realmente não estou conseguindo achar Ok E aí se eu conseguir Próximo episódio A gente já vai pra essa outra dimensão Do Jazz Ghost Pra gente conhecer Como é que ela é Beleza Eu vou ficando por aqui Pessoal Deixa o seu like Se ainda está gostando da série Eu sei que eu falei que ia acabar Mas não acabou ainda Então Continua assistindo Até a próxima Falou e fui Tchau pessoal